62.02 Afirmações extraídas de um ditado de Jesus Cristo, de 21 de outubro de 1965 Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo Em nome de todo o espírito da grande fraternidade branca Mãe do mundo e vida elemental dos reinos, do fogo do ar da ave da terra Em nome dos anciões de dias, criadores de universos e de super universos E todas as suas ordens obedientes decretamos Eu sou o sol da minha alma, eu sou a luz dourada do amor de Deus Eu sou a compaixão que é a vitória da eterna presença manifestada no meu ser agora e para sempre Eu sou o espírito da verdade, desvelando tudo o que precisa ser desvelado, trazendo a luz do dia Eu sou e estou em consonância com a harmonia da grande roda da vida Eu sou a regeneração e o renascimento da consciência, sob a bandeira do amor do nosso Pai Eu sou a ação imediata da chama da adoração, derramada sobre o altar do meu ser, capturando em mim tudo aquilo que não mede Deus Eu sou a chama da liberdade manifestada na minha alma, eu sou a chama da liberdade manifestada na minha mente, eu sou a chama da liberdade manifestada no meu coração Eu sou e estou unido ao coração de Deus, eu sou a realidade que traz a vitória e o poder de superação às almas dos homens Eu sou e movendo de seus seres qualquer vestígio de medo Eu sou a mão de Deus, eu sou o caminho da paz para aqueles que não têm paz Eu sou o caminho da iluminação para aqueles que não têm luz e estão em trevas Eu sou a força para aqueles que são fracos Eu sou a esperança, eu sou o cumprimento da lei, eu sou a realidade do ser Eu sou tudo o que a humanidade será, pois eu sou tudo o que Deus deseja Eu sou a paz da realidade, eu sou o preceito da obediência Eu sou a lei do amor e da purificação Eu sou a grande lei do amor infinito Eu sou a pureza da mente de Deus Eu sou a pureza que cumpre a lei Eu sou a pureza que é a mente arquietada Eu sou a pureza que é a plenitude da santa reverência Eu sou a pureza da vida que aceita a lei Eu sou a pureza da vitória que corrige a imperfeição